A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu comparo a minha vida com a vida de um safador Procurando o dia inteiro sem achar o meu amor É por isso que a saudade do meu peito não desvasta Meu amor é juro e fio e escondida lá na mata A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu comparo a minha vida com a vida de um safador Procurando o dia inteiro sem achar o meu amor É por isso que a saudade do meu peito não desvasta Meu amor é juro e fio e escondida lá na mata A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL